A campanha global Muito Obrigado da Uniteid agradece o apoio de 29 países que financiaram o tratamento de pessoas afetadas pela AIDS, malária e tuberculose em 93 países. Obrigado Brasil por ajudar a Uniteid a salvar vidas. O custo de cada tratamento, quando nós começamos a trabalhar com isso, era 200 dólares por criança por ano. Quando nós começamos a introduzir 100 mil novos tratamentos por ano, nós conseguimos que um produtor genérico da Índia preparasse uma nova formulação, lançasse no mercado e que o custo em lugar de 200 baixasse para 60 dólares, ou seja, um custo três vezes menor. A campanha Muito Obrigado traz histórias de pessoas beneficiadas em três países. Os filmes mostram crianças em um orfanato no Camboja, que recebem tratamento de HIV AIDS financiados pela Uniteid, um pai que está em tratamento contra a tuberculose no Nepal, e uma família da Zâmbia que vivia com medo dos surtos de malária em seu país. Dos 29 financiadores da Uniteid, 12 recolhem para o fundo uma taxa solidária cobrada em bilhetes aéreos de voos internacionais, o que representa 70% do orçamento da entidade. O restante dos países faz contribuições governamentais, como é o caso do Brasil. Além dos 12 milhões de dólares doados pelo Tesouro Nacional aos fundos da Uniteid, o Brasil cada vez mais tem apoiado iniciativas que beneficiam as nações mais pobres. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 40% dos acordos de cooperação internacional assinados pelo governo brasileiro são na área da saúde. Nós estamos implementando, então, todo um trabalho muito interessante de aumentar a capacidade dos sistemas de saúde dos países portugueses da África e do Timor-Leste em relação à questão da saúde. A Fiocruz está apoiando, abrimos o escritório da Fiocruz na África, está indo para a sanção do presidente essa semana, agora que vem, o projeto de lei que aprova a doação da fábrica de antirretovirais, que vai ser construído em Moçambique. Então, nós vamos ensinar, trabalhar junto com aquele país para produzir lá genéricos para o tratamento da AIDS. A AIDS é um problema seríssimo de saúde pública em Moçambique e em muitos países africanos. Tudo isso mostra que a saúde definitivamente está dentro da agenda da política externa brasileira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.